Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área trazendo aqui mais um Gamer Point e olha só, hoje eu tô falando sério, o programa tá cheio de notícia importante. É tanta notícia que eu tive até que tirar um pouco de conteúdo, senão o programa ia ficar muito longo. Confere agora tudo que vai rolar no programa de hoje aqui pra você a partir de agora. Hoje eu vou falar sobre novo Call of Duty, novo Xbox, novo jogo do Batman e novo filme de Hatter and Clank. E você quer mais de GTA V? Tem hoje aqui pra você também. Queria pedir pizza pelo videogame? Também dá pra pedir. Mais enquete, mais GG Responde e muito mais a partir de agora no Gamer Point de hoje. E atenção, agora é oficial. O novo Xbox vai ser revelado oficialmente ao mundo no dia 21 de maio. Isso inclusive confirma vários rumores que eu trouxe pra você aqui nas últimas edições do Gamer Point, que você deve estar lembrado. O convite feito pela Microsoft à imprensa é esse que você tá vendo aí na tela. Ele mostra justamente que o evento vai acontecer no dia 21 de maio, às 2 horas da tarde, no horário de Brasília, na própria sede da Microsoft, que fica em Redmond. Então se prepare, porque provavelmente na terça-feira que vem, que é justamente o dia do evento, deve ter um Gamer Point super especial aqui com todas as novidades do novo Xbox. E agora eu queria dar um recado da NVIDIA pra você que tá afim de jogar algo novo, mas que não quer gastar muito din-din. Você conhece jogos free-to-play, né? Eles são jogos gratuitos pra jogar. Mas se engana quem pensa que eles são apenas aqueles joguinhos pra Facebook ou mesmo em Flash. Não, eu tô falando de jogos de verdade, como Hawken, World of Tanks e Planetside 2. Quem já jogou sabe que esses jogos são incríveis, mesmo sendo gratuitos. Então que tal fazer um upgrade no seu PC e aproveitar o melhor que esses jogos gratuitos têm a oferecer? Aproveita agora então porque a NVIDIA tá dando até 150 dólares pra você gastar em itens extras nesses games na compra de uma GeForce GTX série 600. Clica no link aqui embaixo do vídeo pra você conhecer mais sobre essa promoção super bacana e, claro, sobre os melhores jogos free-to-play do momento. Certo? Agora eu trago pra você o que provavelmente deve ser o subtítulo do novo Call of Duty. Ghosts. Essa informação não é oficial por parte da Activision ainda, mas acabou vazando de duas lojas online da Europa. Logo após o vazamento, a imagem com a capa do jogo foi retirada, mas claro, você pode ver ela aqui e agora no Game & Point. Tá aí! Tanto a versão do Xbox quanto a do Playstation. As lojas ainda listavam o game com lançamento pro dia 5 de novembro e com produção da Infinity World, que é a mesma do Modern Warfare. Vamos agora esperar por uma palavra oficial da Activision sobre o COD desse ano. E o trailer de hoje é do COD do ano passado, mas que, claro, recebe um conteúdo totalmente novo. No trailer de Mob of the Dead, eles usam uma música meio emo deprê que passa um pouco mais de profundidade a todo o caos de um apocalipse zumbi. O vídeo é todo em computação gráfica sem gameplay e dá vontade mesmo de experimentar o conteúdo porque ele é bem legal. Pra conferir o vídeo completo, legendado em português e ainda apreciar a trilha sonora, é só clicar no link dele na descrição aqui desse vídeo. E já já tem GG Responde e a Enquete. Mas antes, tem mais notícias importantes pra você conferir aqui no Game & Point. De acordo com rumores, o novo jogo do Batman, que é o Arkham Origins, pode contar com um inédito multiplayer. Em um modo, você seria um capanga do Coringa e teria que derrotar o Homem-Morcego. Existiria também a chance de jogar com os arqui-inimigos do Batman e ainda a personalização. Vamos esperar por uma confirmação pra isso. E você curte uma pizza enquanto joga videogame? Bom, pensando nisso, a Microsoft disponibilizou um aplicativo do Pizza Hut. Você pede diretamente pelo console e a pizza é entregue na sua casa. Por enquanto, o serviço não tá disponível pro Brasil. Coisa de gordinho, né não? E foi anunciado o filme de Hatchet & Clank. Ele deve sair só em 2015 e por enquanto não tem maiores informações. Assim que tiver, eu trago pra você aqui no Game & Point. E de acordo com informações de um teaser da Rockstar, no dia 29 de abril, a gente pode ter novidades sobre o game. Faltam poucos dias. Vamos aguardar. E agora o resultado da última enquete, que perguntava como tava a sua animação pro novo FIFA. A maioria disse que mal pode esperar. E a imensa minoria, menos de 400 pessoas, disseram que vão ficar mesmo com as suas versões anteriores do game. E a nova enquete é sobre o Gamer Point mesmo. Você que acompanha tá ligado que eu tenho sempre modificado o programa, o conteúdo e até mesmo o cenário, né? Pra ele ficar mais com o seu gosto, né não? Agora então eu quero saber a sua opinião sobre a duração do Gamer Point. Pra votar nessa enquete super importante pra continuidade do programa, é só você clicar no link dela na descrição desse vídeo, certo? E agora vamos para... GG responde. E a primeira pergunta é do Fernando Knoxville. GG, você prefere o Batman ou o Coringa? Cara, pergunta super difícil a sua, né? Porque o Batman é o Homem Morcego aí, um herói super legal, super diferente do convencional, porque ele conta com a sua inteligência, com o seu arsenal de armas aí. Mas cara, o Coringa que tá inclusive aqui, pô, ele é um vilão muito legal, um vilão super criativo, que eu gosto demais, então eu acho que eu prefiro o Coringa. É só a gente lembrar também do último filme do Batman, né? Como o Coringa totalmente roubou a cena, aliás, o penúltimo filme do Batman. Então eu prefiro o Coringa. Próxima pergunta é do Douglas Lopes, que inclusive tem aí o avatar do Coringa. GG, você vai fazer séries no GG jogando? Cara, eu vou sim trazer séries lá. Aliás, eu quero agradecer e pedir desculpas pras pessoas que se inscreveram lá no GG jogando, jogando. Sei que tem gente que não gosta dessa musiquinha, mas enfim. Galera que se inscreveu lá e que tá esperando por mais gameplays, só tem um até agora, eu vou trazer os gameplays. Tô passando por uns problemas pessoais aí, enfim. Tô trazendo o Game of the Point pra vocês, tá sendo um esforço, mas ele tá saindo aqui na medida do possível e logo, logo voltam as séries e os gameplays lá no GG jogando. Inclusive, talvez nessa semana ainda volte com Dead Island Riptide. Beleza? Já adiantando aí pra você. Próxima pergunta é do Beniter1200. Você acha que The Last Guardian ainda vai ser lançado? Nossa, tomara que sim. Pra quem não sabe, The Last Guardian é um projeto da Sony, é um novo jogo aí dos produtores de Shadow of the Colossus e Ico. É como se fosse sucessor espiritual aí desses jogos. E ele tá em produção há muitos anos e há muito tempo a gente não tem informações sobre ele. Muita gente acha, inclusive, que ele pode ter sido cancelado. Na minha opinião, ele vai ser apresentado na E3 desse ano como um dos grandes lançamentos do PlayStation 4. Não custará nada sonhar, né? Próxima pergunta é do Fernando Magno. GG, eu te perguntei no vídeo anterior, mas você não respondeu e gostaria muito de saber qual game você gostaria de ver no cinema. Responde aí. Fernando, valeu por insistir, agora dessa vez você apareceu aqui no GamerPoint. O que eu mais gostaria, eu acho, que seria Uncharted. Inclusive, tem vários rumores aí acontecendo, há vários GamerPoint seguidos, eu falei, sobre rumores de um filme de Uncharted, contaria com Mark Wahlberg, aí saiu o diretor, entrou o diretor, saiu a produção, entrou o diretor... Enfim, eu gostaria de ver um filme baseado em Uncharted. Seria bem legal. Se você tiver alguma outra sugestão, deixa aí também no campo dos comentários. E a última pergunta é do Carlos Locke. GG, em sua opinião, por que não fazem jogos de Naruto pro PC? Recentemente, inclusive, surgiu um rumor de que o Naruto novo, que é o Naruto Ninja Storm 3, teria sido avistado na Steam aí, mas até agora não teve nenhuma palavra oficial e, particularmente, eu acredito que isso seja algum engano, alguma coisa equivocada aí, porque eu acho que esse Naruto não vai sair pro PC. Mas a gente teve recentemente, acho que há uns dois GamerPoints atrás, a notícia, inclusive, o trailer de um jogo de Naruto online, que é tipo um MMO de Naruto. Se você quiser, dá uma olhada aí em uns GamerPoints anteriores que você vai ver. Então vai ter, sim, pelo menos, um jogo de Naruto pro PC. Só não é desses jogos que saíram atualmente pros consoles. E esse foi o GamerPoint de hoje. Pra você continuar ligado no programa, não se esquece de deixar aí no campo dos comentários as suas dúvidas, as suas críticas, as suas sugestões, porque elas podem aparecer aqui no próximo programa. E também, claro, não deixa de se inscrever aqui no meu canal, porque assim você não perde as próximas edições. E você gostou do programa de hoje? Dá um like, porque você ajuda bastante na divulgação, certo? Até a próxima, então, e tchau!